Vem de ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Agora que o corão da luz se apaga, a voz nós imploramos, Criador, com vossa paternal misericórdia, guarda e nos sobe a luz do vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, nos como possam eles nos sentir. Cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde, consentei-nos nesta vida, as nossas energias renovai. Da noite a pavorosa escuridão, com vossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai, ouvi-nos as nossas preces, ouvi-nos por Jesus nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, com vós e o Espírito de amor. Ó Senhor, sois clemente e fiel. Sois amor, paciência e perdão. Inclinai, ó Senhor, vosso ouvido, escutai, pois sou pobre e infeliz. Protegei-me, que sou vosso amigo, que salvai vosso servo, meu Deus, que espera e confia em vós. Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo dia. Piedade de mim, ó Senhor, para sempre. Animai e alegrai vosso servo, pois a voz eu elevo a minha alma. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Piedade de mim, ó Senhor, para sempre. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. No meu dia de angústia eu vos chamo, porque sei que me há vez de escutar. Não existe entre os deuses nenhum que convosco se possa igualar. Não existe outra obra do mundo comparável às vossas, Senhor. As nações que me aches virão, adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilhas. Vós somente sois Deus e Senhor. Ensinai-me os vossos caminhos e na vossa verdade andarei. Meu coração, orientai para vós, que respeite, Senhor, vosso nome. Do vos graças com toda a minha alma. Sem cessar, louvarei vosso nome. Vosso amor para mim foi imenso. Retirai-me do abismo da morte. Contra mim se levantam soberbos e malvados me querem matar. Não vos levam em conta, Senhor. Vós, porém, sois clemente e fiel. Sois amor, paciência e perdão. Tente pena e olhai para mim. Confio, Mãe, confio com o vosso cérebro. De vossa célula o filho salvai. Concedem-me um sinal que me prove A verdade do vosso amor. O inimigo humilhado verá. Que me destes ajuda e consolo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, sois clemente e fiel. Sois amor, paciência e perdão. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, quer vigiando nesta vida, quer adormecidos na morte, alcancemos a vida junto dele. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu espírito. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu espírito. Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo. Eu entrego o meu espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu espírito. Salva-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos, guardai-nos também, quando dormimos. Nossa mente vigi com o Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos virão vossa salvação, que preparastes ante a paz e das nações. Uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salva-nos, Senhor, quando velamos. O salva-nos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigi com o Cristo . Nosso corpo repousa em sua paz. Oremos Concedei, Senhor, aos nossos corpos um sono restaurador E fazei germinar para a mesa eterna as sementes do reino que hoje lançamos com nosso trabalho Por Cristo nosso Senhor, Amém Que o Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Amém A vossa proteção recorremos Santa Mãe de Deus Não desprezeis as nossas súplicas Em nossas necessidades Mas livrai-nos sempre De todos os perigos Ó Virgem gloriosa e bendita Amém 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 A CIDADE NO BRASIL